Misericórdia Misericórdia Abelestam Vene cantar Noite día Maria Abelestam Vene cantar Noite dia, noite dia de Maria, a verdadeza ele cantar. Amém. 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 Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, que vou, Deus mais forte a minha vez, e por Filho me adotou. Às vezes eu falo, eu fico a pensar, e sempre recebendo eu vejo a rezar, e meu coração se foi a cantar, pra virgem de Nazarene. Menina que Deus a cor escolheu, pra mãe de Jesus, o Filho de Deus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus.